Música Amor da Minha Vida, Adelino Nascimento Por que você partiu, sem nada me dizer? Ele me deixou chorando, triste, lamentando a falta de você Ele me deixou chorando, triste, lamentando a falta de você É você que eu amo, ele não quer outro alguém Se eu não morar consigo, vou morrer sozinho sem querer Se eu não morar consigo, vou morrer sozinho sem querer É você que eu amo, amor da minha vida Vem matar essa saudade, onde amo de verdade, quanto de você querida É você que eu amo, amor da minha vida Vem matar essa saudade, onde amo de verdade, quanto de você querida Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez Como sempre, primeiramente agradecendo a Deus Obrigado meu Deus por tudo Agradecendo a todos vocês inscritos no meu canal Meu muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Aos novas que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos Que Deus abençoe cada um de vocês também Se não for inscrito ainda no canal, se gostou do conteúdo Já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho para receber notificações do YouTube Sempre que eu postar, tá bom? Uma forma de você estar contribuindo aí com o meu canal E me ajudando aí, é curtindo aí o conteúdo É compartilhando aí o máximo que vocês puderem aí Compartilha aí esse conteúdo aí Compartilha o meu canal nas suas redes sociais Com seus amigos, para que outras pessoas também venham a conhecer o meu trabalho Conhecer o meu canal e tenha acesso a esse conteúdo maravilhoso Que vocês estão tendo Conteúdo bem simplificado, de fácil entendimento, tá bom? Então curte, muito importante você curtir Comentar, muito importante você comentar E principalmente compartilhar aí, tá bom? Então vamos lá, curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal, ative o sininho Para receber notificações do YouTube sempre que eu postar Galera, eu vou trazer para vocês hoje aqui A música Amor da Minha Vida Adelino Nascimento Vou passar primeiramente aqui a sequência das notas Bem facinho, galera Peguei no tom que ele gravou, a música No Cifra Clube Eu creio que vocês não vão encontrar essa letra Essa letra cifrada Mas essas notas aqui, bem facinho, tá bom? Vocês pesquisam lá no Cifra Clube A letra E as notas você pega aqui, tá bom? Mas enfim, bem facinho Vou passar aqui a sequência E depois eu passo o solo Galera, ela vai ser Ré Maior Ré Maior, Lá Maior e Sol Maior Ela começa em Ré Maior Porque você se foi Lá Maior Sem nada me dizer Ré Maior E me deixou chorando Lá Maior Triste e lamentando Sol Maior A falta de você Ré Maior E me deixou chorando Lá Maior Triste e lamentando Sol Maior A falta de você É você quem eu amo Lá Maior E não quero outro alguém Ré Maior Se não morar contigo Lá Maior Vou morrer sozinho Sol Maior Sem querer ninguém Ré Maior Se não morar contigo Lá Maior Vou morrer sozinho Sol Maior Sem querer ninguém Ré Maior É você que eu amo Lá Maior Amor da minha vida Ré Maior Vem matar essa saudade Lá Maior Eu te amo de verdade Sol Maior Gosto de você querida Ré Maior É você que eu amo Lá Maior Amor da minha vida Ré Maior Vem matar essa saudade Lá Maior Eu te amo de verdade Sol Maior Gosto de você querida Não sei muita letra galera Mas é isso aí Tá bom As notas são essa aqui E a sequência é essa Agora eu vou passar pra vocês Aqui o solo Galera eu tô usando aqui Um ritmo de brega O tempo tá em 149 BPM O timbre que eu tô usando aqui É um fat brass Acho que é isso F-A-T-B-R-A-S-S Fat brass Tá bom Então vamos lá galera Vou passar pra vocês aqui o solo Começando aqui em Ré Maior As notas que eu tô falando É na mão esquerda Tá bom Então fazendo Ré Maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai fazer aqui Aí vai pra um Lá Maior Aí Sol Maior agora Ré Maior Aí repete Ré Maior Lá Maior Ré Maior Ré Maior Vais uma vez Ré Maior Ré Maior Ré Maior Ré Maior Ré Maior Ré Maior Ainda em Ré Maior Ré Maior Ré Maior Ré Maior Ré Maior Quando fizer no tempo correto Vai ficar assim Ré Maior 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 Tá bom Mais uma vez Ré Maior Lá maior Sol maior Ré maior Mas eu continuo em Ré maior Lá maior Sol maior Ré maior Quando fizer no tempo correto vai ficar assim Ré maior Lá maior Sol maior Ré maior Ré maior ainda Lá maior Sol maior Ré maior Então quando soltar o ritmo vai ficar assim Ré maior Então galerinha é isso Não tem muito o que aprofundar Tenho certeza que todos vão conseguir pegar É um tom bem fácil Bem simples E o som é fácil também Então não tem muito o que aprofundar Vocês colocam o vídeo no modo lento Vocês voltam o vídeo Vocês vão ver quais são as teclas que eu estou pressionando e falando Então é isso aí galera Essa foi mais uma videoaula Espero que tenham gostado Coloca nos comentários se vocês conseguiram fazer Então é isso Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificações do youtube Sempre que eu postar Essa foi mais uma videoaula Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu!